Continuando o show de ofertas, vilarealveículos.com.br Cameramém, momentos em que nós da Vila Real Veículos agradecemos a toda a nossa Campinas e região metropolitana, começando ao lado. Valinhos, Vinhedo, Louveira, Cabreúva, Jundiaí, Olambra, Jaguariúna, Pedreira, Amparo, Serra Negra, Lindóia, Águas de Lindóia, Socorro, Mojimirim, Mojiguassu, Estiva Gerbe, Itatiba, Atibaia, Bragança, Paulista, Pinhalzinho, Paulínia, Cosmópolis, Artur Nogueira, Frutal, Conchal, Engenheiro Coelho. Cameramém, vamos um pouquinho mais aqui. Indaiatuba, Salto, Itu, Itupepa, Votorantim, Sorocaba, Rafar, Capivari. Cameramém, vamos descer em Anguera. Vamos lá. Hortolândia, Sumaré, Matão, Nova Veneza, Nova Odessa, Americana, Piracicaba, Limeira, Santa Bárbara do Oeste. Vamos um pouquinho mais. Leme, Arara, Rio Claro. Cameramém, muito obrigado a todos os clientes que têm prestigado a Vila Real, porque o nosso sucesso, diretamente ligado a vocês, Montemor e Itapira, se eu não falei. Cameramém, abre um zoom out, vamos descer para cá e mandar muita oferta, que tem muito negócio bom, muita qualidade e muito veículo aqui. Vem para cá. Para todos os gostos e para todos os bolsos, Pajeiro, 2.8, turbodiesel, automática, 4x4. É linda, maravilhosa, revisadíssima. Entrada parcelinhas de R$ 999, quer ver? Essa é uma L200 Triton 2012 3.24x4 turbodiesel. Entrada parcelinhas de R$ 1.499, quer ver? A CBR 300 2011. Cameramém, faz R$ 10,990, faz R$ 10 conto, passa para conferir. Cameramém, dá um girinho aqui, ó. 2011, Logan, ponto 6, completinho. Entrada parcelinhas, vai, de R$ 599. R$ 599, doblou, ELX 1.6, gasolina, direção, vidros e travas, sete lugares. Entrada parcelinhas de R$ 699. Ao lado, é uma Kangoo 1.6 Flex 2008, baú refrigerado, vai carregar flores fresquinhas, para o seu amor. Entrada parcelinhas também de R$ 699. Dá um passinho para cá, Cameramém. Celta Life 2010, entrada parcelinhas de R$ 599. Chegando, Corsa Max 2008, sedã, ponto 4, completinho. Entrada parcelinhas aqui, de R$ 599. Olha que puto, coisa linda, 2012. É um Sporting, é lindo carro. Entrada parcelinhas de R$ 899. Quer ver? Corsinha 2001, coisa linda. Conjunto elétrico, quatro porteirinhas de R$ 13,990, por R$ 10,990, esperando por você. Vem.